E tem dois processos 48.526.84.2011. Proposta de abertura de audiência pública com vistas à obtenção de subsídios e de informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo da tarifa atualizada de referência e do encargo setorial compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de que tratam o submódulo 5.9 e 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relator, doutor Romeu, doutor Zé de Fufino. A lei nº 7.990, de 89, estabeleceu uma compensação financeira aos estados e municípios pelo aproveitamento de seus recursos hídricos para a fim de geração de energia elétrica. Já a resolução nº 67, de 2001, estabeleceu a metodologia de cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. De acordo com o disposto no inciso do Decreto nº 2335, de 1997, a definição dos valores referentes à compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica ficou a cargo da ANEL. O Decreto nº 3.739, de 2001, estabeleceu a criação da tarifa atualizada de referência, chamada TAR, que multiplicada pelo montante de energia de origem hidráulica, efetivamente verificada em megawatt-hora, gerará o valor total da energia produzida para a fim de compensação financeira. Em 24 de maio de 2011, foi publicada a resolução 435, que definiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, que tem como objetivo consolidar a regulamentação relativa aos processos tarifários. Em 27 de junho de 2012, a SRE emitiu a nota técnica contendo proposta de elaboração do submodo 5.9 e 6.6 do PRO-RETE a ser colocado em audiência pública, em um relatório. Procuradoria, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.42796, opino pela abertura de audiência pública. Então, a TAR tem seu valor estabelecido com base no valor médio de energia hidráulica adquirida pelas concessionárias de serviço público de distribuição, destinado ao atendimento de seus consumidores cativos. As concessionárias de distribuição formarão todos os seus contratos de compra de energia elétrica, de origem hidráulica, registrado na ANEL, exceto aqueles celebrados com o Itaipu BNACIONAL e aqueles referentes à importação de energia elétrica. A partir das informações prestadas pelas empresas, o senhor terá o custo médio de compra de energia de origem hidráulica, dado em reais por megórdia de hora, que será a base de cálculo do valor da TAR. Serão descontados desse custo médio os valores referentes aos encargos setoriais e os tributos vinculados à atividade de geração e transmissão, conforme a fórmula seguida. A fórmula, na verdade, então, demonstra como é calculado, então, o valor da TAR. A diferença de cada um dos componentes do cálculo está descrito no submodo 6.6 do PRORET, já em relação à compensação financeira, destaca-se que ela se aplica a todas as concessionárias de distribuição localizada no sistema interligado nacional, cuja geração própria não considera em sua valoração os custos com a compensação financeira e se o valor é estabelecido com base no montante total de geração e no valor da TAR, conforme a fórmula abaixo. A fórmula também mostra como apurar o valor da compensação financeira. A proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo da TAR e da compensação financeira buscou-se regulamentar os procedimentos que já vêm sendo adotados a dispor sob o mecanismo de envio das informações pelos concessionários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e contratam energia elétrica de origem hidráulica que não sejam aquelas celebradas com a interpública nacional e aquelas referentes à importação de energia elétrica. Ou seja, que, na verdade, estão somente incorporando no PRORET a metodologia de cálculo da TAR e da compensação financeira. Então, do exposto do que consta do processo, voto por aprovar a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 26 de julho a 27 de agosto de 2012 pela publicação do seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à elaboração do submodus 5.96.6 do PRORET e também autorizar a colocação no endereço eletrônico desta agência pelo período de 26 de julho a 27 de agosto de 2012 da nota técnica da SRE e das minutas dos submódulos do PRORET. É um voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu para aprovar a instauração de audiência pública, modalidade de intercâmbio documental entre 26 de julho e 27 de agosto de 2012 para a publicação do seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à elaboração do submodus 5.6 e 6.6 do PRORET e autorizar a colocação do endereço eletrônico da agência pelo período de 26 de julho a 27 de agosto da nota técnica 201-2012 da SRE e das minutas dos submódulos relativos aos submodus 5.9 e 6.6 do PRORET.